O Skylab, é Rogério Skylab Rogério Skylab, ficou puto comigo Você acha que foi de verdade ou ele fez humor ali? De verdade Mesmo? De verdade Sabe o que existe ali com o Skylab? Ele faz um trabalho que ele não considera comédia Sim Ele é um poeta dos absurdos E ele pode ter se sentido ofendido das pessoas compararem o meu trabalho de comédia com o dele Que é poesia É pura poesia Quando ele fala, roubaram meu pau Ele tá querendo trazer essa emoção que normalmente a gente traz do repúdio Às vezes da... Pelas pessoas terem o tabu dessa coisa Da sexualidade De falar pau e já ri Pega no meu pau, haha Ele não, ele fala Mano, eu tava falando isso hoje cedo Eu fui numa exposição de arte do maluco Não lembro se ele era chinês O maluco não era brasileiro E aí teve uma exposição de arte dele Lá no CCBB eu fui E era uma porrada de piroca Em várias formas possíveis Tinha uma plantação de pirocas E eu achei muito foda, mano É? Eu falei, caralho mano Que foda, tipo Vários tipos de piroca Em várias situações diferentes E várias pessoas analisando a arte Sérias, tá ligado? Tipo, aquilo ali é arte, irmão Só que Eu não duvido que Boa parte da população se entrasse ali De graça Ia assustar Apesar que eu acho que era gratuito Mas tipo, muita gente não se interessa Às vezes de ir, de ver a exposição Mas exemplo, se eu pego um cara aqui aleatório E jogo lá assim de paraquedas Ele não se interessa por arte Ele vai dar risada, irmão